Fala rapaziada mano, começando mais um videozão insano aqui no canal E bom rapaziada, no video de hoje vocês já estão vindo aí pelo título que vai ser muito insano E mano, eu tô pensando aqui rapaziada, como que eu vou tancar tanta gente assim mano Da última vez que eu enfrentei as revives aí rapaziada, no último video Sério, o servidor tava lagado demais, então eu espero que hoje o servidor não fique lagado rapaziada E mano, falar aqui pra vocês velho, que eu tô ansioso demais por essa briga Porque sério, 5 leopards e 5 mamutes mano Esse servidor vai tá insanamente difícil de ser derrotado rapaziada E mano, hoje eu tô aqui com meu parceiro, chega pra cá É, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô sozinho dessa vez rapaziada Chamei a galera aí, mas a galera tá meio ocupada rapaziada, tá fazendo outras coisas Então mano, hoje a gente vai sozinho versus 5 leopards e 5 mamutes Eu espero que dê bom rapaziada, sério, hoje vai tá difícil Se bem mano, que a galera fala, ah churruzinho, vai sozinho Mano, praticamente todos os vídeos no nível 4, que é o último nível da gravação Eu sempre vou sozinho contra todas as frutas, contra o leopard, veno, dragon Todos eu fui sozinho no final rapaziada É você que não assiste o vídeo até o final, não deixa o like, não se inscreve Que não tá sabendo né meu parceiro Então rapaziada, já deixa o like aí mano E mano, vamos gerar uma frutinha pra ver o que a gente pega Vai que vem uma coisinha boa tropa E mano, eu já girei a raça aqui também Porque eu tava de mim, pode ver que a minha build embaixo eu tava full skill, tá ligado E eu vou, opa Ah, fruta do gelo mano, fruta do gelo é bom Eu usei uma do gelo hoje pra gravar, porque ela vai aqui pra o armazenamento Mano, cadê, 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 aí ó pronto rapaziada Mano, boa demais e mano, bora aqui Também pegar o estilo de luta novo né tropa Que mano, hoje a gente vai com a build aqui braba de novo Calmei, calmei, cadê, ticote post Beleza Ah mano, tô esquecendo até que eu tô de mim, que rapaz, eu não tô de mim Tô correndo a tua aqui mano, liguei a charca aqui Achando que ia ficar mais rápido, não vou ficar não Essa chuvinha aqui é gostosinha né rapaziada E mano, olha esse encantamento aqui Da minha Dark Blade, mas eu vou trazer um vídeo melhor Pra vocês falando sobre encantamento, pegar aqui o novo estilo de luta Ticote post ó, segura e arte Muito brabo, e vamos pegar aqui também Rapaziada, mas já vamos ir lá pro porto Que a briga vai ser lá no CA2 rapaziada Mano, vamos pegar aqui a nossa Soul Guitar E vamos pegar a CDK né tropa E o servidor tá lotado, eu preciso saber o que aconteceu lá Bom rapaziada, esse vídeo aqui Ele vai ter 3 níveis, sim, 3 níveis No primeiro nível eles só vão poder usar a transformação Quem tá de mamute usa só mamute Quem tá de leopard usa só leopard Mas relaxa que eles tão com ponto e fruta Então mano, vai tá muito apelão No segundo nível eles vão poder usar estilo de luta Espada, gun e a fruta também Rapaziada, então eles vão poder usar tanto transformado Como não transformado E sério, esse nível vai tá muito difícil E no terceiro piora Porque eles podem tudo isso E ainda podem usar raça V4 Meu parceiro, esse servidor vai tá pesado demais Ainda bem rapaziada Que eu tô usando uma paradinha aí Que meu parceiro Tá deixando meu Block Street full otimizado Rapaziada, sem lag, sem travamento Tô jogando tranquilão e caçando balde também Mano, se você quiser otimizar seu Block Street aí Mano, e concorrer a uma Game Pass aí rapaziada Seguinte, é só você ir no comentário fixado aí E instalar esse primeiro aplicativo aí rapaziada Tá aparecendo pra vocês Tem a versão de mobile e a versão de PC, tá ligado? Então é isso rapaziada Bora pro vídeo Bom rapaziada mano Tamo aqui no CA2 aqui mano E se liga nisso aqui mano Mano, tem 6 mamutes e 5 leopards É literalmente o servidor inteiro Tudo que cabe rapaziada Vou pedir pros caras tudo transformar aqui agora Pera aí Deixa eu falar pra esse carinha aqui Pra aqui lá Vou falar com eles aqui Transforma tudo Ué, calma aí Nossa senhora minha tropa Mano, olha Leopardo E mamutizeira mano Já tem que falar aqui com a galera aqui ó Vem com tudo Ué, já tá vindo mano Já nem esperou a tropa Ai meu Deus do céu Nossa rapaziada Me jogou Nossa mano, mas também ó Já virei com um tapa mano Mano Agora Mano do céu rapaziada Isso aqui vai ser muito difícil Ai já pensei pra tancar a tropa Ai já pensei pra tancar mano Tem que focar mano Tem que focar Opa, um leopardo aqui Nossa mano Caraca rapaziada Tipo assim com delay Pra responder mano Servidor Eu tô sentindo aqui Olha aí ó Tô voltando pra trás pegando Mano Tá difícil hein tropa Ai 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 Calma, calma Ó, um leopardo aqui A gente pega ele Pegamos ele Calma, ai ai Nossa senhora rapaziada Ai meu Deus do céu Calma, calma, calma Opa, opa, opa Opa Nossa rapaziada Acertei ali Mano Esse cara tá vindo com tudo velho Calma, calma, calma Ih, me pegou Mano A mamute se eu não me engano Ela foi bufada rapaziada O C dela tá pegando Mesmo com o haki ligado E eu acho que o F Esse F aí não tá carregando Por muito tempo Qualquer coisa assim Mano A galera tem muita vida Então tem que tipo assim Pegar a galera Nossa Calma Mano Tá difícil Tropa Mano do céu rapaziada Calma Tá Tem um miado aqui Nossa mano Errei Sem problema A galera tá se protegendo Mano Os mamutes tá protegendo Os leopards de tropa Meu Deus do céu Calma, calma, calma Vem então Vem então Toma essa Vou levar o primeiro Levei o primeiro rapaziada Peguei o outro aqui Levei o outro rapaziada Meu Deus do céu Levei o outro Opa Vem Meu Deus do céu Caraca rapaziada Opa Vem 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 Ó Tem uns que tá de chá aqui Rapaziada Então por isso que eu tô Tanto ataque Não levou ninguém Esse leopards travadão aqui Rapaziada Não, tá travadão do nada não Ele só tava lerdo Por causa da shark Vamos jogar aqui a shark A rumble na verdade Mano Tô meio confundido Rapaziada Caraca Oxi Corre não mamutão Corre não Corre não Opa Vem cá Meu Deus Meu Deus rapaziada Mano Isso aqui tá muito difícil Tá, tá Calma Relaxa Opa Vem cá Levei Opa Levei um Show de bola Calma Oi Opa Vem, vem, vem Pra cá Vem, pra cá Opa Calma Calma Nossa Rapaziada O bombote tá acertando de cima Desce, desce, desce Deixa eles vir Troca Ó Toma E é essa Trovoada destrutiva Caraca Não pegou ninguém Mano Trovoada destrutiva Não pegou ninguém Rapaziada Pera Pera Calma Ai Boguei 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 Não Meu Deus Rapaziada Boguei Boguei Ai Calma 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 Opa Meu Deus Calma Rapaziada Vou pegar um aqui Aê Boa Mano Caraca Rapaziada Tem que ser assim Devagarzinho Vamos dar uns cliques Será que pega uns cliques? Não pega não Mano Ainda meio que os caras É meio grandão Eles são lerdes E eles não sabem Onde eu tô direito Nossa mano O cara me bateu pra baixo Opa Vamos aqui X Mano Eu acho que os mamutes Tá durando mais Que o leopardo Rapaziada Nossa Grudeu um monte aqui também Agora tá Agora foi o gameplay Opa Opa Mano Eu acho que tem Dois leopards Não Dois mamutes E um leopard Rapaziada Vamos conseguindo Primeiro nível vai de boa Primeiro nível vai de boa Tomou Opa Vem cá leopard Corre não Nossa O leopard é rápido Rapaziada Opa Vem cá Vem cá Levei Levei rapaziada Nossa mano Os dois Nossa Os dois mamutes Combando aqui Vocês viram que lindo Rapaziada Mano Agora literalmente Dois mamutão Rapaziada Tempo Pegamos aquele lá Vamos focar neles Opa Olha o combi completo Opa Vem cá Mamutão Nossa Volta aqui mamute Nossa rapaziada Conseguiu desviar ainda Dificulta demais Mano Gameplay Opa acertei Acertei de novo Toma Essa Nossa Conseguiu desviar Mano O hack da observação Salvou ele muito Meu Deus Aí não é uma última Eita Meada rapaziada Calma Ah Buf Levei um Mano Só falta o último Troca Calma Opa Peguei ele aqui Nossa Opa Calmou Calmou A gente pega ele de novo Difícil hein Ele errou Opa Calmou Vem cá Meu Deus Calmou Tá lá no alto Troca Tá tentando fugir Vai fugir não Nossa E toma essa Não pegou Ah foi atrás dele Foi atrás dele Boa Tropa Mano Rapaziada mano Voltei a gravar aqui agora E liberou o segundo nível Agora eles podem usar Tanto estilo de luta E espada O que eles quiserem usar Nossa Mano Isso aqui vai complicar um pouco Rapaziada Meu Deus do céu Ai Tem que tentar virar V4 rápido Mano Esse segundo nível vai ser insano Opa Será que a gente acerta? Acertamos aqui Opa Vamos virar V4 agora Rapaziada Virei Mano Agora eles podem usar Tanto a transformação Ou não usar a transformação Pra usar estilo de luta E espada Rapaziada Levei um Boa Só mais nove Mano Ai Caraca Calma 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 Mano A galera mesmo Podendo usar estilo de luta Tá preferindo usar a transformação Rapaziada Aquele que sabe Que é transformação Apelona Peguei de novo Aqui Peguei Opa Calma Vai escapar não Vai escapar não Opa Peguei Beleza Vamos focar em outro Esse daqui de novo Nossa Nossa Rapaziada Pegaram um monte de ataque Aqui mano Pegaram um God 1 Meu Deus Nossa Rapaziada Pegaram um God 1 Aqui tenso Tá É Meu Deus Rapaziada Tá O God 1 Tá insano Neles Não tem o que fazer Esse cara Tá usando o God 1 Muito bem Mano Vem cá Meu botão Me dê vida Nossa Me acertou Me acertou Opa Opa Meu parceiro Tá paradinho aí Porque deu mole Será que ele parou Pra responder as mensagens Rapaziada Aqui Tem um aqui na direita Aqui É você que tá grudando God 1 Em mim toda hora Né meu filho Cadê ele Rapaziada Cadê ele Ele que Levei Boa Ó o outro aqui Mano Ó vai tomar Dá uma lagadinha Não tem problema Já pega ele aqui Já pega ele aqui De novo E Nossa Já finalizei Rapaziada Mano Eu acho que faltou Um 7 Nossa mano Calma Ai Meu Deus do céu Rapaziada Calma Mano Opa Toma aí Toma Nossa rapaziada Você viu como eu fiz Mano Poxa Me jogaram lá embaixo Mano Os cara tá forte demais Mano Me jogaram até lá pra baixo É Voltei Voltei Meu Deus Calma O meu parte correndo aqui No meio aqui Tá devagarzinho Da Shark Né meu parceiro Opa Acabou Mano Esse erro seu vai te custar A vida Meu parceirinho Infelizmente Vocês viram ele errando Igual de uma tropa Literalmente foi do meu lado Errando não né Porque eu saí um pouco Da área dele Vem cá Opa Vai correr não Vai correr não Não vai correr Nem que eu leve no cliff Vem da Rumble X Levei Boa No Z da CDK Mano Calma Opa Rapaz Não é de hoje que eu tô jogando 2x10 não rapaziada Eu tô experiente demais mano Eu sei que tem que focar em um só Porque senão dá ruim Opa Aí eu levei outro tropa Tem que Mano Assim O que fica meado Primeiro você vai pra cima Meu Deus Aê Aê Acertou Acertou Sobe ele na sua guita Boa Rodou aqui Pegou aqui no X X E GG Rapaziada Mano Conseguimos Vem com Tudo Agora vale Vocês Usarem V4 Mano Rapaziada Agora os caras Vêm de novo E agora tá valendo eles usarem V4 Tropa Mano Ok Ok A galera já tá vindo Meu Deus do céu Usei a Shark Muito cedo Calma Vamos ver se a gente Vá pegar alguém Tem que eliminar os caras Rápido Antes que eles virem V4 Se eu deixar eles viram V4 Isso aqui vai ser tipo assim Se eu não me engano A maioria tá de Shark Opa Será que a gente já pegou um aqui Pegamos um Uma a menos Rapaziada Opa Vem cá Os caras ficam meio perdidos Rapaziada Porque é muita gente A maioria não tem É Digamos assim É Aquela capacidade de jogar Verso 10 né rapaziada Porque tipo assim No treino tá ligado Eu jogo isso aqui direto mano No começo Eu ficava perdido mano Se vocês assistiam os vídeos antigos aí Mano Eu tô muito perdido Olha aqui como é que eu tô mais de boa Ai Nossa Mais de boa não né Meu Deus Levei um Nossa rapaziada Mas vocês veem mano Vocês veem minha melhora Tá ligado Vocês veem os vídeos antigos Caraca Shark realmente melhorou Opa Vem cá Foi Meu Deus Calma Rapaziada O último que ficar vivo Desses aqui mano Se eu não for derrotado Eu vou dar uma fruta braba mano Mas tá difícil demais Troca Daqui a pouco Alguém vira V4 mano Opa Vem cá Eu tô fazendo o máximo Pra ninguém conseguir virar V4 Rapaziada Porque se virar V4 Lascou Ih já tem mano Tem dois Já tem um V4 aqui ó Um de De gol V4 Levei Levei Tô falando rapaziada Tem que ser ligeiro mano Alemão que ele já tava Meio com pouca vida Eita Nossa Meu Deus Calma Calma Opa Cadê Vem pra cá Lá de direito Mano Os cara aqui Os leopardes tá preferindo jogar Sem transformado Rapaziada Só os mamontão Que tão preferindo jogar Transformado mano Será por que velho Rapaziada Ó Cadê Pegou o haki Boa Boa Agora aqui Toma essa Rodou de novo Aqui no Z Ué Virou V4 Virou V4 ali rapaziada Shark V4 aqui Ih Caiu lá embaixo Aí lascou Tropa Aí lascou mano Ele vai dar a volta O 4 voltou rapaziada É aquele ali ó Se eu não me engano Opa Tem um aqui Ó pegamos Uma adiantada Boa Aqui agora E o X Foi Mano Mamute da Shark Vai com até aquele ali Se eu não me engano Tropa Ou não Mano Não é possível O cara usou a Shark Pra tancar esse dano todo Não tem como Ih vai usar V4 Vai usar V4 Ah acertei Não deu tempo dele usar V4 CDK trocada não dói meu filho CDK trocada não dói Vem cá Opa É um Leopard rapaziada Ficou pro último aqui mano Acalmou Opa Boa Mano Se eu não for derrotado pra ele Pelo menos pra ele Eu vou dar uma negocinha rapaziada Mano Calma X Nossa Ah ele virou V4 Calma O cara virou V4 Rapaziada Cadê ele? Opa Opa Toma essa Vem cá Vem cá Leopardão Vem cá Leopard Levei rapaziada Nossa mano Finalmente Mano A gente Até anoiteceu rapaziada A gente conseguiu levar Mano Sozinho O servidor inteiro rapaziada De Leopard Leopard E Mamute Quem será que foi esse último aqui rapaziada Dá uma frutinha pra ele rapaziada O cara foi o último aí mano E mano Deixa o likezão insano nesse vídeo rapaziada Olha isso minha tropa Ué me deram até uma ice aqui do nada Mano Deixa o likezão Se inscreve no canal A briga foi insana aqui mano E bom rapaziada Salvezão pra todo mundo que tá aqui junto comigo mano Se liga o nome da galera aí todinho As skin Se alguém tiver se reconhecendo aí Comenta aí no vídeo Tropa E mano Ah Sharkzinho Como é que você faz esses vídeos aí mano É lá no nosso servidor Discord rapaziada E eu também chamo lá no nosso grupo do Zap Zap mano Grupo do Zap Zap vai tá aí no link dos comentários fixados Só clicar mano Você vai achar o grupo do Zap Zap Meu Instagram Se você quiser otimizar seu telefone Ou seu PC pra você jogar Que nem eu tô jogando lisinho aqui De boa rapaziada mano É só ir lá Valeu minha tropa Então é isso Deixa o likezão Se inscreve no canal Muito obrigado por me ouvir Até aqui Eu sou Sharkzinho Eu espero você no próximo vídeo Valeu rapaziada Amo vocês Obrigado pelos 400kzão mano Valeu